Olá galera, aqui é o Vini, trazemos o próximo vídeo e dessa vez estamos aqui de volta com o Pokémon Stone Dragon 2, também estamos aqui e bem, dessa vez nós iremos tentar liberar aqui o ginásio, não sei o que tem que fazer, mas a gente tem uma rota pra seguir aqui pra cima, mas antes da gente continuar, tem uma coisa que eu queria falar com vocês aqui no começo do vídeo, que deu um problema com a minha conta do Twitter, né, então eu tive que criar outra pelo menos por enquanto, eu não sei se a outra, quando a outra vai voltar, ela vai voltar, mas eu não sei quando a outra vai voltar, e dependendo do tempo, não vale a pena eu utilizar mais ela, então a minha nova conta do Twitter eu vou considerar a principal provavelmente, né, então caso você me seguia no Twitter antes, né, ou tenha interesse em seguir agora, né, o link tá aí na descrição, o nome é arroba vinopoke, então é só procurar vinopoke lá que você vai encontrar e também tem o link na descrição pra você achar ainda mais fácil, ok, então caso você me seguia ou tenha interesse em começar a seguir a partir de agora, o link tá aí, então muito obrigado aí, né, porque, mano, perder a conta é triste, então criar outra do zero é uma desgraça, né, fazer o quê, né, coisas aconteceram, então infelizmente eu tive que fazer outra, mas tudo bem, isso não vem ao caso aqui, então vamos continuar, vamos explorar aqui a rota, inclusive, eu upenho os pokémon, né, porque, eita, porque eu pretendo tentar fazer hoje nós aqui, então eu achei que seria necessário a gente estar com todo mundo no nível 40, inclusive estamos aqui com o Down, e não estamos com a Killian, né, o Yugi aqui na nossa equipe, por quê? Bem, o Killian ia estar no nível 30, então a cada nível que eu upasse ele, ele ia pedir pra evoluir, mas eu quero evoluir pra Galente, então eu preciso conseguir a Down Stone, então eu decidi que até eu conseguir a Down Stone, eu vou deixar o Killian depositado no PC, e quando a gente conseguir a Down Stone, eu upo ele e evoluo tudo certinho, ok? E aí eu resolvi colocar a Down aqui na equipe pra dar uma ajuda, inclusive, né, no ginásio, me falaram que a líder tem uma primarina, né, então eu precisava de algum pokémon que tivesse vantagem contra o tipo água, né, porque o Hydra ia se ferrar por causa do tipo fada, o Shaggy ia se ferrar por causa do tipo fada, a Lily não ia conseguir dar dano por causa que tipo água resiste a gelo, né, até onde você resiste, né, e o Flango também porque o tipo água resiste a fogo, então a gente não teria muita opção, inclusive aqui o Flango evoluiu, e vocês me disseram que a Lily, a Ice Stone, a gente consegue derrotando a líder, né, então a gente vai conseguir a Nine Tills em breve, né, se a gente conseguir passar desse ginásio, porque o bagulho tava tenso. Então vamos lá, beleza, vamos então agora continuar aqui pela rota e vamos ver o que a gente encontra pela frente, mano, eu tô usando aqui a Down na frente, vamos colocar o Flango aqui, porque, mano, temos um pokémon tipo Steel aqui, então vamos usar o Flango com o Flame Charge, né, opa, e o Onix droga ali, nossa, não lembra que ele não matou. Tá bom, vamos colocar a Lily aqui, se ele não atacar, beleza, a Ice Beam, a gente perdeu a Ice Beam, o que é muito bom, né, então a gente tá bem forte aqui, e vamos indo, vai, eu acho que a gente vai ter que enfrentar algum campo de batalha, talvez, bom, a gente tem que passar aqui pela rota e descobrir, né, Ana Smith, beleza, manda aqui o Flango, bom, então ela foi um pokémon muito legal, né, infelizmente o moveset dele é bem ruinzinho, eu vou precisar lá pro final do jogo, pra deixar ele decente, conseguir o move, é, move relearner, né, usar os Tiny Emotions, pra ele aprender uns Brave Bird e Flare Blitz, né, que são ataques muito melhores pra ele, mas a gente vai conseguir eventualmente, né, beleza, a gente quer aprender de Charge, é bem mais forte que Spark, então eu vou trocar, vale a pena, e beleza, vamos então continuar, vamos tirar você da frente, vamos colocar o Hydra aqui um pouquinho, não, o Shag evoluiu, é verdade, o Shag evoluiu, agora ele é um Scraft, né, ele tem Bic-Bic Crunch, ele aprendeu aqui o Crunch, que é bem interessante, então eu vou botar ele na frente pra gente usar ele um pouquinho evoluído, né, já que ele não é definitivo na equipe, ele vai sair assim que a gente conseguir dar um Stone, né, pra ter o Galeid no lugar dele, vamos aproveitar ele aqui por enquanto, então, e ver se ele consegue ser da hora, ok, vem um Pokémon voador bem no momento, tá ligado? Eu vou usar o bicho e vem um Pokémon que tem vantagem contra ele, ok, vamos ter que então usar aqui você, ok, agora vem um Pokémon tipo elétrico, então dá pra usar ele com Crunch, o Crunch é bem forte, cara, então, realmente vai ser muito bom, ok, o Zato ele é meio psíquico, então dá pra usar o Crunch de boa, né, da Kukorok, vamos ter que usar a Lilia aqui, porque nosso tipo é muito bom contra ele, né, e beleza, tem uma Pokébola ali que, opa, as árvores estão me bloqueando aqui, velho, tá, tem Grub, ok, beleza, eu dei um passo pra lá, e aqui temos o Antíloto, beleza, vamos então subir pra cá, pela escadinha, e o Red? Pai, será que pode me ouvir? Eu já não sou mais uma criança, para de me tratar como se eu fosse um bebê, Rapaz, o Red tá lidando com o pai dele, velho, é o Giovanni, ok, beleza, deve ser, mano, o Red é o Silver agora, o Silver e o Red são irmãos, já te falei, isso não é trabalho pra você, eu tenho equipe Rocket para fazer esse trabalho, eu só preciso que o senhor confie mais em mim, eu tenho um excelente plano para conseguir aquele Egg, está bem, faço o que achar melhor, o Giovanni tá velho, né, mano, tá grisalho já, o cara, coitado, o cara tá muito velho, alguém ouviu a minha conversa com o meu pai, ok, então ele vai querer estar comigo, o que eles estão planejando, de que Egg estão falando, entendi, a gente vai lá, tacar porrada nele então, aparentemente, o que você pensa que é pra dirigir a palavra a mim? Vou acabar com você agora, Pokémon, escolho você, ok, então, o Red, nossa, ele mandou uma Milotic, eu tô todo ferrado aqui, vamos lá, vamos deitar aqui o Launch Charge, nossa, não tira nada, velho, o Milotic é forte, hein, tá, vou ter que deixar você cair, infelizmente, tá, vou mandar aqui o Hydra e Dragon Pulse, não tira nada, mano, ah, não precisa ir em Recover, tá, eu vou subir uns War Cup aqui, que eu aprendi, e deixar o Pokémon fortão, beleza, Dragon Pulse aqui, hum, esse Tóxico, velho, hum, ok, eu vou usar esse turno aqui pra curar, nossa, não cura nada, meu Deus, a poção, tá, dá 10 de ideia, beleza, eu acho que o Shaggy consegue terminar de vencer essa batalha aqui contra o Red, vamos dar um Charmeion, beleza, dá pra levar, dá pra levar, é só eu parar de me bater, beleza, e GG, High Hornet, tá, High Hornet dá pra usar a Lily, vamos confiar aqui no Ice Beam, ok, levamos, e beleza, voltamos o Red, ok, eu fiquei meio preocupado ali, porque os Pokémon dele mesmo estão no nível baixo, estavam até fordinhos, fique sabendo que eu vou conquistar o mundo junto com meu pai, ele foi embora, beleza, eu não sei se o ginásio tá liberado já, provavelmente não, mas eu vou precisar voltar pra curar, né, então, vamos pegar aqui um Repel, e bora voltar então, porque eu tô metade do time morto, então, né, se a gente for enfrentar algum campo de batalha ou algum do tipo, eu preciso estar com todo mundo vivo pelo menos, né, tá, essa rota aqui tá muito chata, eu tenho uns Repel, não tenho? Eu acho que eu comprei, tenho 7, beleza, vamos usar Repel então pra voltar, ok, Deus me livre de ficar enfrentando esses Pokémon aqui nessa rota, meu Deus, vamos lá, tá, onde que eu sinto o Pokémon mesmo? O que que você quer mesmo? Ah, o cara quer um Star Piece, né, pode crer, tá, vamos gastar os Repel aqui mesmo, tô nem aí, tá, tamo curado, vamos poder agora voltar pra lá, pra rota, e calma, deixa eu ver se o gin abriu, vai que o gin abriu, mano, sei lá, por algum motivo, a gente fez alguma coisa ali, né, tá, tá fechado ainda, então vamos lá, só pra ter certeza, né, mano, tá, vamos, nós estamos gastando Repel pra caramba aqui, devia estar gastando menos, nada mais que eu tô fazendo várias, várias andadas erradas aqui, tá, beleza, ok, mais um pouquinho de rota, vamos lá, vamos ver até onde essa rota aqui vai nos levar, aí a Mask, beleza, toma Crunch, tá, por enquanto tá tudo tranquilo, tá dando pra levar de boa, nossa, esse Crunch aqui é muito forte, ah não, aí veio o Pokémon que resiste meus dois tipos, né, eu vou mandar o Flango aqui, embora a gente não dê super efetivo, a gente também não toma dele, a gente até resiste os ataques de fada, né, e caraca, esse bicho é muito forte, Resor Wind, nossa, Tiranada, Pek, Tiranada, ok, você tá me irritando já, Sr. Conf, você pode, por favor, parar de se curar infinitamente e morrer, muito obrigado, demorou um pouco, mas foi, tá, eu vim o Vulpis, agora eu vou acreditar que era o Jalola e acertei, beleza, eu tinha até esquecido o nome de Jalola, fiquei pensando, calma aí, eu ia acreditar no quem mesmo, qual que é o nome, eu tinha esquecido que era Jalola, beleza, tá, pegamos o Revive, que pode ser bem útil, esse cara aqui é um Awakening, beleza, eu não achei nem o Sarpice ainda, tá, tem muita batalha aqui, tá, dá pra usar Crunch, hum, ele aguentou, mas, ah, ele caiu em 2, tá de boa, a Maura Brick Break aqui, vezes 4, mas aí não tem nem graça, tá ligado, é muito fácil, tá, tem mais uma batalha por aqui, tá, Pokémon Inseto, vamos mandar aqui o nosso amigo Flango, com o seu, seu Flame Charge, Gigalith, tá, Gigalith já vai perigoso, não, o Shaggy tá de boa aqui, mas ele é meio fortinho, mas a gente consegue derrotar com o Shaggy super de boa, né, e Golbat não tinha visto, tá, dá pra usar Crunch, e não matou, ok, mas, tirou um bom dano, mas também ele conseguiu dar um bom dano na gente também, né, então foi perigoso. Tá, aqui aparentemente tem um Labirinto, dá pra usar Crunch aqui no seu Adloom, no Apl, ah, o Apl, a gente vai ter usado o Brick Break, né, velho, tá, os nossos Repel vão acabar, tá, vem pra cá, é um Labirinto mesmo isso aqui, né, dá pra passar por aqui, beleza, leva um Elixir, ok, vamos lá, eu acho que esse aqui é o último ou penúltimo, hein, estamos chegando nos últimos Repelentes já, ok, Gligar, tá, Gligar dá pra usar você, é só você tacar primeiro, por favor, droga, ok, Hydra vai ter que ser contigo, ok, deu pra levar Riolo, Riolo dá pra ser com Flango, eu acredito, mandar um pack boa, ok, vamos, vamos gastar uns Revival, acho que é necessário, a gente tem três, né, a gente tem Super Potion, não lembro, ah, é verdade, eu tenho cinco, ah, é verdade, eu consegui comprar no último vídeo, é verdade, porque eu gastei dinheiro com a Freshwater ali, que eu fui trouxa, pode crer, vamos gastar então aqui as Poção, porque Poção é fraquinho, né, e vamos mandar aqui umas umas Freshwater pra dentro dos bichos aqui, que mais precisa, e tamo, beleza aqui, vamos continuar então seguindo pela rota, opa, ali tem uma treta ali na frente, hein, parece, vamos ver, tá, um Cloucher, um Cloucher seria interessante, cara, é um Pokémon que eu tava afim de usar um Cloucher, velho, o Clowitzer, ah, será que, será que eu consigo ver na Pokédex onde tem agora, que eu vi um? Eu não sei, é que tem tanto Pokémon aqui, cara, ah, eu devia deixar pra ver isso depois, vamos lá pra baixo, que ele é Gen 6, notoricamente, ele tinha que estar mais pra baixo aqui, né, Clef, que funk era, Famp era o Dark, Pawnyard, Bel, é, tá tudo fora de ordem, pra eu achar o Cloucher aqui, vai demorar pra sempre, né, então, Aqui, achei, ok, eu ia falar pra olhar depois, mas deu pra olhar, tem como ver o lugar onde tem? Tem aqui, será que dá pra pescar na água ali, em cima dessa cidade? Pô, se der, eu tô até interessado em usar, hein, particularmente, é um Pokémon que eu tenho interesse em usar, o que está acontecendo aqui? Nós que perguntamos, o que você está fazendo aqui? Chega desse papo furado, eu já sei que vocês são da Equipe Rocket, vamos resolver isso com uma batalha, ok. Eu sei, é a primeira a batalhar com você, prepare-se para o Link Link, ok. Então, vamos ter batalha aqui contra a Equipe Rocket, tá, Saleso, o que eu posso fazer contra uma Saleso, cara? É Poison e Fire, né, talvez o Hydra aqui seja a nossa opção, meu Deus do céu, eu tô tomando uma porrada muito grande nesse vídeo. Beleza, pegou Paralyze, o que é muito bom, para de curar, meu, aceita que você vai perder, valeu. Caraca, essa aqui foi dentro da Garda, hum, boa, atacou o primeiro. Ele aguentou? Caraca, ele é muito forte. Ele é muito forte, caraca. Hum, ele tocou o primeiro. Flango, tech, não deu para derrotar, droga. Ele pegou fogo, ok, ele morreu com fogo, ok. Mas eu vou ter que enfrentar o Sele, mano, eu vou ter que confiar no Shaggy. Não dá para confiar no Shaggy, Lili. Sobrevive a esse Glyscore. Meu Deus, eu preciso evoluir a Lili, ela não evoluída, é muito fraca. Tá, eu vou perder para esses caras aqui, velho. É que eu vejo os Pokémon todos ferrados também, né, velho, eu não estava preparado. Ok, mas ali eu acho que é a líder, né. Ela deve vir para o ginásio aqui depois. Então, teoricamente, se eu pescar aqui, deve vir o Clowncher, cara. Será que vem? Eu estou até interessado agora, hein. Depois eu pesco ali e vejo se ele vai vir mesmo ou não. Ou se tem que usar Surf, né, talvez seja com Surf. A gente descobre depois. Vamos então continuar aqui, vamos ver aqui o que tem nessa rota, né, que a gente passou aqui com o Repelente, né. Então deu para ver o que tinha aqui. Ok. Tá, é ali por cima que começa. Tá, esse labirinto vai ser bem chato fazer assim, sem... Sem Repelente. Mas dá para fazer. Eu só não lembro de jeito, tem que vir aqui para baixo, ok. Krogan, que dá para passar para cá agora. Dá a volta aqui por trás. Ok, vem para cá, segue reto, desce. Beleza, só seguir reto agora. Já refletei você. E tranquilo, passamos. E vamos ter a batalha ali tudo de novo. Eu não lembro qual que era o primeiro Pokémon. Eu não lembro qual que era o primeiro. Era o Ep Sol. Ok, o Ep Sol dá para derrotar numa só. Beleza. A Saleso que foi o problema da outra vez, né. A Saleso que é a desgraça do problema, mano. Porque esse bicho é muito OP. Esse bicho é muito OP. Tá, mandou um Toxic para cima de mim, velho. Eu estou todo ferrado. Ok, eu vou morrer. Hum, isso aqui vai ser difícil, cara. Eu mandei o próprio Pokémon possível. Por que eu fiz isso? Hum, essa Sussur ele atira mudando, mas eu também morro. Quase um hit. Tá, deu para derrotar. Eu vou deixar você cair aqui agora. E eu vou gastar o Revive ali. Porque eu preciso que o Pastiriço mande um Discharge nesse bicho aqui, pelo menos. Ok. Quase matou, morreu no Aquatail. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não tem problema não. Vem você. Manda aqui um Crunch. Ele está com o primeiro, droga. Tá, deu para derrotar o primeiro. Vamos lá. O Vulpix está morto, é verdade. Droga, essa batalha é muito difícil. Ok, Fake Out. Ah, tem que ser no primeiro turno, é verdade. Não é no primeiro que eu ataco, é no primeiro turno de todos. Ele é muito rápido. Não consigo atacar com o Vulpix. Esse meu time não tem como derrotar o Glássico. Eu preciso de um Pokémon de água. Eu de fato preciso de um Pokémon de água. Talvez seja o momento de eu acabar esse episódio e tentar voltar com o Klawitzer aqui depois. Ok, Mimikio. Mimikio é fada. GG. Acabou. Acabou. Vou só morrer aqui. E tem mais um cara ainda. Mesmo que eu derrotasse esse bicho aqui, se fosse possível, não tem o que fazer. Vamos curar aqui então. Eu já estava querrado ainda para me ajudar. Eu já estava querrado duas vezes. Morri para o bagulho. Nossa, se eu tivesse atacado o ataque certo, talvez... Talvez tivesse dado, cara. Mas caraca, é muito forte esses bichos. Tem que botar uns 50 já, velho. Que que é isso? Esse jogo aqui não funciona muito bem. Vamos mandar aqui um Super Rod, ver qual é que é. Ok. Eu estou... Ah, não é no registro. Vamos registrar. Fica mais fácil de usar. Ok, vamos lá. Tá, não tem bicho aqui. Ok, peguei alguma coisa. Ah, tem um Clown, nível 8. Ah, vai demorar 3. Vamos poupar esse bicho. Vai demorar 3 anos para poupar esse bicho. Mas eu vou botar o nome de Bazuca. Porque é nome muito legal. Vou botar Bazuca bem Gringle mesmo aqui, ó. Bazuca. E tá aí, mano. Tá na minha party já, né? Mas eu não vou colocar na party agora, não. Vou colocar só no próximo vídeo. Então, beleza. A gente vai voltar no próximo episódio. Com esse bicho possivelmente upado. Que eu estou muito afim de usar. Sinceramente, eu estou muito afim de usar. Calma aí, deixa eu ver. Ih, vem... É adamante esse bicho, é sério? É, Bazuca, foi mal. Eu vou capturar outro. Eu não vou usar esse bicho adamante. Mas nem ferrando. Mas nem ferrando que eu vou usar esse bicho adamante. Ah, mas não vou. Não vou. Ah, não. Tchau. Então, beleza. No próximo a gente volta com o bicho correto aí. Com a nature... Não, a melhor nature possível. Mas a adamante não dá. A adamante não dá. Então, beleza. Muito obrigado a quem acompanhou esse vídeo aqui. Espero que vocês gostaram. E se você gostou, se inscreve no canal para continuar acompanhando os vídeos. É isso, galera. Falou. Tchau.